Detido e identificado, a polícia norte-americana deteve o alegado atirador de Burlington, no estado de Washington, que abateu quatro mulheres e um homem num centro comercial na sexta-feira à noite. Por volta das seis e meia da tarde, o indivíduo foi colocado sob detenção. Chama-se Arkan Chetine. O nome dele é Arkan Chetine. Arkan Chetine tem 20 anos, nascido em Adana, na Turquia, e é residente legal nos Estados Unidos. Ainda não se sabe qual foi o motivo para os disparos nos armazéns Macy's. O FBI anunciou não haver qualquer indício de terrorismo. O suspeito foi detido perto de casa e encontrava, segundo as autoridades, num estado de turpor.